O nosso dia é o meu Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e irmã, hoje dia 26, segunda-feira. Estamos na semana de Natal, a oitava de Natal. E é importante que nós escutemos o Evangelho de cada dia para podermos compreender melhor o motivo de Jesus ter se encarnado como homem. Qual é o que levou Deus vir até nós? Por que o nascimento de Jesus como ser humano? Por isso nós vamos escutar agora o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte e o próprio irmão. O Pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, hoje também a igreja celebra a memória de Santo Estevão, o primeiro mártir da nossa igreja. E é interessante que o evangelho de hoje, a liturgia de hoje, ela nos convida a nós não termos medo. Sermos perseverantes a não desanimar diante das coisas que quiserem nos ameaçar, nos tirar a paz, o equilíbrio, a própria vida. Porque aquele que realmente confia em Deus, que está cheio do Espírito Santo, que realmente reconheceu que sem Deus nada pode fazer e que neste mundo somos passageiros e não levamos nada daqui, e por isso não devemos estar apegados a nada, a não ser voltado o nosso olhar sempre para a vontade de Deus e o nosso objetivo é o céu. Então, nós devemos estar preparados, porque aquele que quiser seguir Jesus e fazer a sua vontade, será perseguido, será humilhado e será também levado à morte. Então, o Senhor nos diz, não vos preocupeis com estas coisas, mas com aquilo que é essencial. E o que é essencial? Estarmos prontos, estarmos conscientes de que quem quer seguir Jesus passará pelo Calvário, assim como Jesus passou. Aí que está, estamos dispostos a seguir Jesus ou não? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.